Hoje você não precisa fazer janta, viu? A gente vai comer fora. Mentira. É. Agora me diga aí uma coisa que você tá com muita vontade de comer. Fica. Tu falou o que, Milena? Pizza, uma pizza de calabresa. Chega, eu tô com desejo aqui de comer pizza. Não, tá.